Abertura Uma espécie de monstro. Quatro braços mecânicos soldados ao corpo dele. O sujeito se chama Otto Octavius e tem oito membros. Onde já se viu isso? Hoffman! Como chamam esse cara? Doutor Octopus. Que porcaria. Povo científico? Porcaria. Doutor Estranho. O nome é bom, mas já existe. Espera aí, bolei um. Doutor Octopus. Mas eu gostei. Claro que gostou. Doutor Octopus. Nosso novo vilão, Octopus. Genial. Está querendo aumento? Se manda. Chefe, achei o barco. Procurei você toda manhã. Não pagou a conta do telefone? Cientista louco, comete atrocidades e não há fotos. Ouvi dizer que o Homem-Aranha estava lá. Onde estava? Fotografando esquilos? Despedido. Chefe, é festa do Planetário. Ah, é? Está contratado de novo. O que sabe sobre a alta sociedade? Eu? Ah, bom... Nem responda. Meu fotógrafo da coluna social foi atingido na cabeça por uma bola. Só tenho você. Grande festa para um herói americano. Meu filho, o astronauta. Pode me pagar adiantado? É sério? Pagar para ficar parado lá? No Planetário, amanhã às oito. A porta é ali. Minha luz está morta. Meu sonho está morto. E essas... Monstruosidades devem ir para o fundo do rio. Junto comigo. Tem uma coisa, na minha cabeça, que está falando comigo, o chip inibidor sumiu. Reconstruir. Peter estava certo. Houve um erro de cóculo. Não posso ter errado no cóculo. Estava funcionando, não? Podemos reconstruir, aumentar o campo de contenção, torná-lo maior e mais forte. Precisamos de dinheiro. Roubar? Não, não, não sou um criminoso. O verdadeiro crime seria não terminar o que começamos. Faremos aquilo. O poder do sol na palma da minha mão. Nada vai se interpor em nosso caminho. Nada! Nada vai se interromper. Nada vai se interromper. Nada vai se interromper. Nada vai se interromper.